Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cleo Zangarelli, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cleo Zangarelli Biscuit. Vamos de passo a passo hoje. Hoje nós iremos utilizar o molde chaveiro de versos da linha Cleo Zangarelli. Para quem ainda não sabe, eu tenho uma linha de moldes, graças a Deus, graças a confiança da lindinha da Lilica, tá? Para quem não conhece ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Lembrando que tem todos os moldes, todos os meus moldes já tem vídeo aqui no canal, tá? Só você dar uma olhadinha aí que você vai achar com certeza. Eu quero mais uma vez agradecer a Val, da lindinha da Lilica, por confiar no meu trabalho, acreditar nesse sonho. Graças a Deus, as meninas e os meninos têm adquirido o molde e eu tenho recebido muitas mensagens de felicitações e tão feliz com o molde. Muito obrigada a você, menina e menino, por confiar no meu trabalho e adquirir esse molde, tá? Como eu falei para vocês, hoje nós vamos utilizar o molde chaveiro de vestidos de vestidos. Lembrando que o site da lindinha da Lilica, ele ainda está em Black Friday até dia 10 de dezembro de 2018, 10 do 12 de 2018. Toda linha de molde Cleo Zangarelli tá com 30% de desconto, então o valor tá super em conta. Corre lá para você adquirir, tá? O molde que nós vamos utilizar hoje é esse aqui, ó. Lembrando que ele foi feito para fazer chaveiro, tá? Mas vocês podem fazer tag, vocês podem fazer muita, muita coisa. E hoje nós vamos fazer a lembrancinha de Natal, é claro, para você decorar a sua mesa aí, para você oferecer para os seus parentes, para os seus amigos e, claro, decorar a sua mesa de Natal. Ele tá muito, muito fofo, olha que coisa mais rica que ele ficou. Esse aqui é o azulzinho que eu acabei de gravar, mas também tem o verdinho, ó. Conforme o vídeo vai passando, eu vou mostrando para vocês com detalhe, tá? Tô usando a cúpula lá da Boss Embalagens. Entrem no site www.bossembalagens.com.br para vocês adquirirem essa cúpula aí, para vocês decorarem a festa de vocês, tá bom? Para você que ainda não me conhece, muito prazer, Cleo Zangarelli. Se for do interesse de vocês, é claro, se inscrevam no canal, clica no sininho que tá aqui embaixo, porque assim toda vez tiver vídeo novo no canal ou live surpresa, você vai ser notificada e notificado. Jamais deixando de agradecer, é claro, a você menina e menino que já segue meu trabalho, tanto aqui como nas redes sociais, a minha eterna gratidão. Me sigam lá no Instagram, e tem bastante novidade para vocês lá, tá? Sem mais delongas, vocês sabem que a pessoa fala muito. Vamos para o nosso vídeo de hoje, por favor, dá um like no vídeo, deixa seus comentários aí, que dentro do possível e com muito respeito, eu vou responder a cada um de vocês, tá? Que todas nós tenhamos no final de semana muito abençoado, muito produtivo, e mais uma vez, meninas e meninos, gratidão é o que eu sinto por cada um de vocês. Meu coração cheio de amor, cheio de gratidão, que Deus abençoe muito a vida e as mãos de cada um de vocês. Meu beijo muito carinhoso para cada uma de vocês, fiquem todas com Deus. Bom, meninas, vamos começar então a fazer a nossa lembrancinha de Natal, tá? Para isso, eu vou utilizar o molde, o nome desse molde aqui é Chaveiros Diversos, tá? Ele é da linha Cleo Zangarelli. Cleo, como é que eu faço para adquirir? Só entrar no site www.lindinhadalilica.com.br, tá? Lembrando que esse molde meu aqui, toda a minha linha está com 30% de desconto, porque está rolando ainda o Black Friday lá no site da Lindinha da Lilica, até o dia 10 de dezembro de 2018, tá ok? Então corre lá, 30% de desconto, toda a minha linha de molde Cleo Zangarelli no Lindinha da Lilica, tá? Molde diversos, eu vou começar aqui pela parte do corpinho, eu vou aqui utilizar duas cores, tá? Esse aqui eu fiz no tom de verde, lembrando que eu usei, eu tô usando as cores de lançamento da Policol Candy Colors, esse eu usei o verde peixinho, hoje eu vou utilizar com vocês o azul céuzinho, tá? Então eu vou utilizar o azul céuzinho e o preto da Policol. Vou pegar um pedaço de massa na cor preta, eu vou fazer aqui ó, uma bolinha pequena, tá? Que não tem como medir, pesar, porque é uma bolinha pequena, tá? Faça a bolinha, eu vou encaixar aqui na perninha, ó, eu vou pegar toda a perninha do molde, tá? Ó, vou fazer a mesma coisa do outro lado, faço a bolinha e encaixo aqui na perninha, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais desse lado aqui, aqui eu coloquei pouco, tá? Não tem como medir, porque é pequeno, é pouquinho a massa mesmo, tá? Ó, deixa eu colocar aqui pra vocês entenderem, tá vendo? Encaixei na parte da perninha, vou pegar o meu pincel modelador 104 da Condor e vou ajeitar ele aqui, ó. Não pode ser um objeto que tenha ponta pra não machucar o molde de vocês, tá? Tá vendo que aqui tem a divisão da perna com o corpo? Eu quero essa massa preta até a divisão aqui da perninha, tá? E essa parte aqui do meu corpinho, eu vou utilizar a massa colorida, que no caso é o azul céuzinho da Policol, tá? Então, vou pegar aqui mais uma quantidade, como eu tô fazendo no molde, eu não uso peso, tá? Porque eu vou fazer ela chapadinha, a não ser que você vai fazer uma peça em 3D, aí você deixa ela ovalada, tá? Bolinha, rolinho e vou encaixar aqui dentro, ó. Encaixei e vou tirar o excesso. Ó, vou ajeitando. Agora eu vou deixar rente a forma, tá? Lembrando mais uma vez, como eu sempre falo pra vocês quando eu vou utilizar molde aqui no canal, se vocês forem fazer um molde com uma peça que fique 3D, aí sim você deixa ela ovalada, mas se for uma peça chapadinha, que é como é que no caso, deixa rente a forma mesmo, tá? Ó, ajeitei aqui. Reparem que eu não coloquei a massa colorida pra cima da massa preta, tá? Mas se caso vier um pouquinho, não tem problema, porque ele vai ficar deitadinho na cúpula, não tem problema. Fiz isso aqui e vou desenformar, ó. Tá vendo que o meu saiu? Então, eu vou tirar. Ó, o meu saiu porque a minha massa ela tá um pouquinho mais sequinha, tá? Eu vou pegar a minha cola branca, lembrando que eu tô usando a Alma Flex lá da Adrifel, www.adrifel.com.br, pra vocês adquirirem as colas que eu utilizo aqui no canal, tá? Passei cola ali onde fica a marcação da perninha e sem nenhum mistério, ó, eu vou vir aqui e vou colar. Se a massa de vocês estiverem mais molinha, ele já cola automaticamente no molde. Como a minha massa, ela tá um pouquinho mais seca, eu precisei colar com a cola, tá? Mas o processo é o mesmo. Ó, colei, certo? Vou passar o meu pincel modelador só na lateral pra tirar qualquer quina que tenha ficado do molde. Então, aqui, meninas e meninas, seria a parte frontal do Papai Noel. Como o meu Papai Noel, ele vai ficar deitado, essa parte que seria a barriga vai se tornar o bumbum, tá? E aqui eu vou formar o pezinho. Em vez de eu formar o pezinho pra cima, eu não posso pra cima porque aqui é o bumbum, eu vou formar ali pra baixo. Então, eu vou posicionar o meu dedo indicador aqui embaixo e com o meu polegar, ó, eu só vou fazer um carinho assim, ó. Tá vendo? Pra formar a sua linha do pé, movimento de pinça, polegar e dedo indicador, eu aperto na lateral. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Coloco o meu dedo indicador embaixo e com o meu polegar eu faço um carinho pra frente. movimento de pinça, eu aperto as laterais pra não ficar um pezinho gordinho, tá? Ó, vai ficar desta forma. Vou posicionar na minha bancada com o meu dedo indicador, eu vou segurar aqui na ponta e vou dar uma leve apertadinha, ó. Por que que eu apertei? Porque eu quero que fique mais arredondado aqui pra formar o bumbum. Eu gosto de pegar o pincel modelador, ó, e fazer esse movimento aqui pra subir um pouquinho mais essa massa e aperta mais um pouquinho a lateral, tá? Ó, vai formar um leve bumbumzinho nele aqui, tá? Fiz isso aqui, eu vou pegar a minha cúpula, lembrando que eu tô usando a cúpula lá do meu parceiro Boss Embalagens, o valor é super em conta, ele veio com um saco grande, entrem no site www.bosseembalagens.com.br. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, tá? Eu peguei a transparente, mas tem colorida também. Fiz isso aqui, eu vou pegar a cola branca, tá? Vou passar aqui na parte de baixo. Eu não gosto de passar no pezinho, porque o pezinho eu gosto de deixar mais solto, eu passo só na parte do corpo, tá? Vou colar com a ilha úmida ainda. Vou vir aqui na lateral, ó, e vou colar o corpinho, tá? Você colando ele molhadinho, ele não vai soltar, tá? Ó, posiciono aqui, vai ficar dessa forma. Posicionei bem perto desse pininho que tem, tá? Fiz isso, vou continuar com a massa na cor azul, vou pegar lá o molde novamente, agora eu vou tirar dois bracinhos, duas partes dessa aqui, tá? Não tem mistério, ó, bolinha, rolinho, vou encaixar lá, tiro o excesso, e vou desenformar, tá? Ele é bem simples de fazer, é só você colocando, encaixando e tirando, ó. Ele vai sair assim, vou pegar um pincel modelador na parte mais grossa, eu aperto e giro, pra fazer a cavidade onde eu vou colocar a mãozinha, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lá, ó, da outra mãozinha, ó, bolinha, rolinho, posiciono aqui, e desenformo. Esse molde aqui, meninas e meninas, vocês conseguem fazer muita, muita coisa. Lembrando que eu tô fazendo o Papai Noel, mas vocês podem fazer outros temas, tá? Ele é super versátil. Vou pegar a cola branca, vou passar um pouquinho de cola branca aqui na lateral, ó, e vou colar os bracinhos aqui, ó. Opa! Tava demorando pra pessoa derrubar, né? Essa parte aqui desencaixa, a pessoa não desencaixou, ó. Colei aqui, deixa eu passar um pouquinho de cola na parte de baixo, pra colar no acrílico, tá? Isso é importante, ó. Passo aqui e colo. Lembrando que eu tô fazendo ele deitadinho, mas nada impede vocês de fazer ele sentadinho também, que fica muito, muito fofo, tá ok? Fiz isso aqui, eu vou pegar agora a massa na cor branca, pra gente fazer os detalhes da roupinha já. Peguei aqui, ó, minha massa na cor branca da Policol, eu vou utilizar o branco clareador da Saramanil, tá? Aqui como eu peguei pouca massa, eu vou colocar só uma gotinha, tá? É mais que o suficiente, mas quando eu vou tingir, geralmente eu tingo mais, eu a cada 100 gramas coloco duas ou três gotinhas do branco clareador, tá? Vou sovar aqui, ó, pra deixar esse branquinho bem branquinho, tá? Vou sovar bem. Ó, ele fica muito, muito branco. Engraçado que o líquido, ele é azul, mas ele fica bem branquinho a massa, tá? Ó, fica lindo, lindo pra trabalhar. Fiz isso aqui, vou pegar uma quantidade pequena, vou fazer uma bolinha, deixa eu tirar essas coisas daqui, porque senão eu vou derrubar. Da bolinha, eu vou fazer um rolinho, ó, um rolinho comprido, não vou deixar esse rolinho muito grosso, tá? Porque é uma peça pequena, não tem necessidade de ser muito, muito grosso. Faço o rolinho com a mesma espessura em toda a extensão, com o gordinho da mão, eu vou dar uma leve achatada na bancada. Vou vir aqui, ó, na parte do pezinho, entre a massa da bota e do corpo, eu só dou a volta aqui, ó, tiro o excesso, tá? Vou pegar uma estequinha aqui da passafita da Blue Star, que eu gosto muito nessa parte, ó, pra apertar aqui. Tá vendo? Desse jeito, vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó, posiciono entre a massa da perna e a massa do corpo e faço o rolinho ali, ó. Fiz isso aqui, com o outro rolinho na altura da cintura, eu venho aqui na na parte da cintura e vou dar a volta aqui, ó, de uma lateral a outra, tá? E tiro também o excesso. Deixa eu tampar essa massa aqui. Eu gosto muito dessa esteca aqui, ó, porque ela ajuda a empurrar os cantinhos também. Eu acho que o acabamento fica muito legal. Fiz isso aqui, vou pegar a esteca de lápis da Blue Star também, que tem essa pontinha aqui, eu adoro. Aqui não tem mistério, ó, eu só vou puxando a massa pra dar uma desfiadinha, tá, ó? Vou desfiando aqui, nessa parte branca, pra fazer o detalhe da roupinha dele, ó. Aqui não tem sentido certo, tá? Direita ou esquerda, vocês vão puxando aí da forma que vocês acharem melhor, tá? Ó. Então, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Fiz isso aqui, eu já vou dar um brilho, eu já vou usar o pauzinho da Sarah Manil. Eu vou pegar aqui o meu pincel da Condor, eu tô usando o 427 do número 14. Vou utilizar o azul candy da Sarah Manil Corantes. Lembrando que vocês encontram o Sarah Manil na lojinha do Diego Oliveira, tá? Dá uma olhadinha lá, que o preço tá super em conta, ó. Tiro o excesso na tampa e vou passar na parte azul. Olha a diferença que já dá, olha o brilho, que lindo que fica. Tá vendo? Aqui tá sem, aqui eu já passei, ó. Ele fica simplesmente maravilhoso. Lembrando que a linha Candy da Sarah Manil tem várias cores, tá? Vocês podem brincar com as cores aí. Como eu mostrei pra vocês aqui, eu fiz o verde. Esse aqui eu coloquei o verde Candy, também da Sarah Manil. Olha o brilho que dá. Ele fica simplesmente lindo demais. Tá? Então, vocês podem brincar com as cores aí. Cléo, eu posso usar, por exemplo, o verde no azul ou o azul no verde? Pode, meninas e meninos. Fiquem à vontade pra fazer essa brincadeira de cores, tá? Fica muito legal também. Ó, passei um pouquinho no preto pra vocês verem, ó. Pra vocês verem que qualquer cor da linha Candy da Sarah Manil fica muito, muito lindo. O importante é que é o brilho maravilhoso que ele tem, tá? Fiz isso aqui, agora nós vamos pra parte da cabecinha. Deixa eu pegar aqui minha massa na cor pele. Eu peguei aqui a massa natural da Policol, usei o corante líquido na cor pêssego da Sarah Manil. A cada 100 gramas, eu utilizei duas gotinhas do pêssego, tá? Da Sarah Manil. Vou pegar uma quantidade aqui. Deixa eu ver quanto de massa eu vou usar na cabeça, porque aqui eu não anotei. Quero passar pra vocês essa parte, dá pra passar a medida pra vocês terem noção, tá? Deixa eu ver se é essa quantidade aqui que eu vou usar. Porque a cabeça eu já quero ela mais ovaladinha, tá? Eu já não quero ela chapada, eu não quero ela rente a forma. Então, eu acredito que esse aqui vai dar. Deixa eu pesar aqui pra vocês. Ó, pra cabecinha, eu vou utilizar 3.8 gramas de massa na cor pele, tá? Então, vamos lá. 3.8 eu vou sovar, sempre sovando bem a massa. Bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Da bolinha um leve ovinho. Vou na parte da cabecinha, vou apertar, ó. Acompanhando o formato do molde, tá, meninas? Meninos, não se esqueçam disso. Podem reparar, ó, que ele não tá rente a forma, ele fica ovalado. E vou retirar, tá? Ó, retirei. Fica aquela marcação natural que fica em volta. Eu só vou passar meu pincel aqui pra suavizar. Aqui, ó, já sai com a marcação da região dos olhos, a parte da bochecha. E aqui, um pouquinho afundado, onde seria a boca. Vou pegar um microboleador da Blue Star. Nessa parte que tá afundadinha, eu aperto e puxo pra baixo. Vou com movimento direita e esquerda pra abrir uma boquinha pra ele, tá? Vou pegar, novamente, um pedacinho de massa na cor pele. Uma bolinha pequena, ó. Da bolinha, eu vou fazer um rolinho que vai ser a parte do nariz, tá? Eu optei em fazer o narizinho dele de rolinho, mas vocês podem fazer uma bolinha, tá? Ó, faço um rolinho, venho aqui acima da boca e coloco um rolinho aqui. Vou fazer, agora, duas bolinhas pequenas também, do mesmo tamanho. Importante ter o mesmo tamanho, Cleo? Sim, importante ter o mesmo tamanho pra que não fique uma orelha maior que a outra, tá? Vocês vão comparar, ó. Duas bolinhas do mesmo tamanho. Da bolinha, eu faço um leve ovinho. A parte fina do ovinho vai pro lado de baixo, na lateral, ó, na região dos olhos. Pincel modelador no meio dessa massa, entre a massa da orelha e da cabeça, eu aperto pra formar o ouvido, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Tomando cuidado de deixar na mesma direção, eu aperto. Massa da orelha e pra cabeça, eu aperto formando o ouvido. A princípio, parece que fica orelhudo, tá? Mas eu quero isso mesmo, porque ainda vai o gorro e tudo mais, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Fiz isso aqui. Eu optei, dessa vez, em pintar os olhinhos, tá? Mas nada impede em vocês de usar o olhinho adesivo, se vocês quiserem, se vocês tiverem aí. Fiz isso aqui, nós vamos pra parte do bigode dele. O bigode também não tem como eu pesar, tá? Porque ele é bem pequenininho, ó. Mais ou menos 0.3 gramas. Faço a bolinha. Da bolinha, eu vou fazer um quibe. O que seria um quibe, Cleo? Ponta da coxinha do lado, viro a coxinha e faço ponta da coxinha do outro lado, ó. Ela vai ficar nesse formatinho aqui, tá? Medir pra vocês quantos centímetros tem. Ela vai ficar com 1,5 cm. Fiz isso, vou pegar a minha esteca, pode ser de agulha, da Bluestar, o que vocês tiverem. Aqui no meio dessa parte gordinha, eu vou fazer movimento pra frente e pra trás, ó. Ela vai ficar esse formato, tá? Eu vou deitá-la com o dedo indicador, eu aperto do lado de cá e aperto do lado de lá. Eu achatei, ó. Vai ficar assim. Fiz isso, vou pegar a minha esteca de faca ou gravata da Bluestar. Aqui no meio, onde tem aquela curvatura, eu faço um corte reto, ó. E aqui na lateral, eu marco essa parte aqui, ó. Vai ficar dessa forma. Vou pegar a minha cola branca pra biscuit, tá? Passo na parte de trás. Pouquinha, tá meninas e meninos? Não precisa exagerar na cola. Essa marcação aqui vai ser o encaixe perfeito, ó. Pra encostar lá no narizinho dele. Tá, ó. E vou ajeitando aqui. Aí aqui você pode brincar com as pontinhas do bigode, como vocês acharem melhor, tá? Só tomem cuidado, meninas e meninos, pra esse nariz não subir pra região dos olhos, tá? Ó, principalmente pra quem tá começando agora, às vezes coloca o narizinho lá em cima. Tem que ser abaixo da região dos olhos, tá? Isso é importante. Ó, cabecinha, ela tá pronta. Fiz isso aqui. Vou pegar novamente a massa pele, pra já fazermos os bracinhos dele, as mãozinhas. Vou pegar duas bolinhas aqui, ó, com menos de meio grama, tá? Também do mesmo tamanho, pra nós fazermos a parte, aqui tá maior, pra gente fazer a parte da mãozinha, ó. Duas bolinhas do mesmo tamanho na cor pele. Da bolinha, eu vou fazer uma coxinha, tá? Com mais ou menos, ó, deixa eu medir pra vocês aqui, meio centímetro. Só uma coxinha de meio centímetro. Vou segurar na ponta fina, movimento de pinça, polegar e dedo indicador, eu achato a parte mais gordinha. Mesma coisa do outro lado, ó, achato a parte mais gordinha. Vou pegar cola branca, vou passar dentro daquela cavidade, a parte fina da coxinha, da gotinha, ó, eu vou encaixar dentro da mãozinha, ó, do bracinho, tá? Mesma coisa do outro lado, ó. Aí, aqui, vocês podem colocar alguma coisa na mãozinha dele, se vocês quiserem, tá? Fiz isso aqui, ó, nós vamos encaixar a parte da cabecinha já aqui, ó. Eu não vou colar ainda, só vou apertar pra eu saber se tá na posição certa. Fiz isso aqui, eu vou pegar agora a massa na cor branca. Agora, nós vamos pra parte da barba dele, tá? Deixa eu pesar aqui novamente pra vocês. A voz já tá falhando, desculpa. Pra barba, meninas e meninos, eu vou utilizar três gramas de massa na cor branca, tá? Três gramas de massa na cor branca, eu vou sovar. Faço a bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Da bolinha, eu faço uma leve coxinha, ó. Lembrando que essa coxinha, eu não vou deixar a ponta muito fina, tá? Ela vai ficar com dois centímetros e meio. Gordinho da mão, eu achato na minha bancada, ó. Achatei, eu vou vir com a minha esteca de faca e vou cortá-la aqui, ó. Pode reparar que eu cortei bem no meio, tá? Eu só quero essa ponta aqui. Essa aqui eu vou desprezar, vou guardar. Vai ficar nesse formatinho aqui. Reparem que aqui ela tá mais arredondada. Ela não tá tão fina, tá? Fiz isso aqui. Vou segurar com o movimento de pinça polegar e dedo indicador. Aqui no meio, ó. Eu vou puxando essa parte aqui pra cima. Vai ficar como se fosse a raiz de um dente, ó. E vou abrindo aqui dessa forma. Como é que eu sei se já tá bom, Cléo? Eu vou pegar a cabecinha do meu Papai Noel. Eu vou encostar aqui na lateral da orelha. Vou vir abaixo da boca. E vou puxar a minha massa, ó. Até a outra orelha. Pra ficar nesse formatinho aqui, ó. Aqui eu ajeito. Desse jeito, tá? Então, ó. De uma orelha até a outra orelha. Eu uso como referência o buraquinho do ouvido. Eu começo no buraquinho do ouvido e vou puxando até chegar do outro, tá? Fiz isso. Eu vou tirar, porque eu não passei cola. Ó, já deu o formato que eu quero. Esteca de faca ou gravata da Bluestar. Eu vou fazer a marcação na parte da barba, ó. Aí, aqui, você pode até adiciar um pouquinho as pontinhas, se for do caso, né? Se vocês quiserem. Fiz isso aqui. Cola branca. Por mais que a massa esteja fresquinha, eu gosto de passar um pouquinho de cola branca. Passo naquela cavidade ali que fez, que se formou. Agora, sim, eu vou colar aqui na parte do rostinho dele, tá? Venho com a pontinha da esteca, ó. Pra eu ter certeza que vai grudar bem aqui na base do rosto. E vou colocando, ó. Aí, aqui, vocês podem dar um movimento, se vocês quiserem. Afinar mais. Vai do gosto de vocês, tá? Fiz isso aqui. Agora, sim, ó. Eu venho e já posso colar na parte da cabeça, tá? Ó, primeiro eu vou posicionar. Tá do jeitinho que eu quero. Vou usar agora a minha cola instantânea. Tô usando a cola Alma Super A2 de Baixador da Adrifel. Tá? Eu prefiro usar a instantânea nesse momento, porque eu quero que cole um pouquinho mais rápido. Como eu já fiz a marcação ali no corpo, ó. Eu sei aonde que eu tenho que passar cola. Tá? Venho aqui, ó. Sem nenhum mistério. E colo na parte do corpinho, ó. Dessa forma aqui, tá? Fiz isso aqui. Eu vou agora pra parte da toquinha dele. A parte da toca, eu vou usar o mesmo tom que eu usei pra roupa, tá? Que no caso é o azul céuzinho. Eu vou utilizar 4 gramas pra fazer a parte do gorro, tá? 4 gramas, ó. Peguei 4 gramas. Eu vou sovar. Sempre sovando, tá? Bem sovadinho. Faço a bolinha bem redondinha. Sem nenhuma rachadura. Da bolinha... Eita, a pessoa derrubou de novo. Da bolinha, eu vou fazer uma coxinha, ó. Essa minha coxinha, meninas e meninos, ela vai ficar com 3 centímetros e meio. Ponta grossinha da coxinha, eu achato na minha bancada. Achatei. Pincel modelador 104 da Condor, ou um cabo de pincel. Eu vou apertar aqui no meio. E vou girar, ó. Pra fazer uma cavidade. Vou encostar meu dedo indicador aqui. E com meu polegar, eu vou abrir um pouquinho aqui, ó. A base do chapéu. Tá, ó. Vou abrindo. Cléo, como é que eu sei quando tá o diâmetro correto? Eu vou medir na cabeça do meu Papai Noel. A pessoa tá desastrada hoje. Eu vou medir na cabecinha do meu Papai Noel. Tá, ó. Que vai aqui de orelha a orelha. Tá, ó. Ó, aqui no meu caso, já tá o tamanho certo. Tá, ó. Já tá do tamanho certo? Vou tirar. Vou passar cola branca. Nessa parte aqui. E vou colar na cabecinha, ó. Lembrando que eu não vou me preocupar, meninas e meninos, em trazer essa massa aqui, muito aqui pra parte da região dos olhos, porque ainda vai o detalhe branco do gorro. Tá? Então, se eu colocar muito aqui, vai tampar os olhinhos dele depois e não vai ficar legal. Tá? Então, ó, eu vou só acomodando ele aqui na cabecinha do Papai Noel. Aí, pra virar a... Essa pontinha aqui, pra não rachar a minha massa, o que que eu faço? Esteca de faca. Aqui na volta, ó, eu faço uma marcação em V. Tá vendo? Aí, aqui onde eu marquei, eu vou só abaixar aqui pra lateral. Tá? Ó. Aí, eu gosto, meninas e meninos, de fazer algumas marcações, tá? Lembrando, como eu sempre falo pra vocês, as marcações são opcionais. Eu gosto de marcar, porque depois eu gosto de passar o giz pastel. Eu acho que fica bem legal. Tá? Mas, como eu sempre falo pra vocês, vocês vão marcar se vocês acharem que devem marcar. Fiz isso aqui. Novamente, massa na cor branca. Aqui não tem mistério, tá? Bolinha. Da bolinha, eu vou fazer um rolinho. Lembrando que eu não vou fazer esse rolinho muito grosso, porque é uma peça pequena. Então, não tem necessidade, tá? Só é importante deixar a mesma espessura em toda extensão, pra que ele fique mais uniforme, tá? Achatei com o gordinho da minha mão. Sem nenhum mistério, ó. Em cima da massa do chapeuzinho, eu vou só dar a volta, ó. Vendo, dou a volta aqui, tiro o excesso, e vou, com a minha esteca de lápis da Bluestar, vou desfiar essa massa aqui, ó. Vendo? Quanto mais você desfiar, mais fofa ela fica. Ó. Aí, a gente vai fazendo esse processo em toda a volta do gorrinho. Pronto, ó, terminei de desfiar toda a parte da touca, tá? Vou fazer o mesmo processo, ó, do brilho que eu passei na roupa, eu vou também passar no gorrinho. Pego o azul candy da Sarah Manil, e vou passar aqui, ó, com o meu pincel da Condor, na parte do gorrinho, tá? Como eu falei pra vocês em outros vídeos, eu prefiro passar o pozinho com a peça ainda úmida, que eu acho que ele fica, ele adere melhor, tá? Mas nada impede em vocês depois de passar de sequinho, tá? Vai do gosto de vocês, ó. Olha que coisa mais rica que ele fica, fica muito, muito fofo. Você trabalhando com linha de produção, você faz vários rapidinho. Eu acho que é uma ótima opção aí de lembrancinha pra você colocar na tua mesa, pra você oferecer pros seus convidados no dia do Natal, fica muito legal, tá? Aí, antes de nós fazermos esses detalhezinhos aqui, vamos pintar já os olhinhos pra ele ir secando, tá? Eu vou utilizar essa tinta lousa aqui da Acrilex, que eu usei, eu tô completamente apaixonada por ela. Vocês podem usar a tinta acrílica normal. Vou pegar o meu pinta-bolinhas da Condor, mas a Bluestar também tem o pinta-bolinhas. Vou pegar a ponta de número 4, vou pingar na tinta, e vou só apertar aqui na região dos olhos, ó, não tem mistério. Tá? Faço a mesma coisa do outro lado, ó. Lembrando sempre de deixar os dois olhinhos do mesmo tamanho, tá? Fiz isso aqui, eu vou deixar ele secar. Enquanto ele vai secando, a gente vai fazendo o detalhe do floco, do floquinho de neve, tá? Então, pra isso, eu vou pegar o azul novamente, porque é o tom que eu tô utilizando aqui, né? Tô usando o azul céuzinho. Então, eu vou pegar uma quantidade aqui boa, tá? Eu vou sovar, bem sovadinha essa massa, faço a bolinha, dá a bolinha na palma da mão mesmo, é chato. Vou pegar o meu olhinho mágico lá da lojinha do Diego Oliveira, www.lojadiegoliveira.com.br. Lembrando que quem for comprar na lojinha do Diego, só usar o cupom de desconto CLEO2018 pra vocês ganharem 15%, tá? Bom, fiz isso aqui, vou pegar o meu rolinho branco da Bluestar, que até então tava aqui. A minha filha vem aqui pra fazer biscuit comigo, ela deixa o meu material tudo do outro lado ali. O rolinho branco maciço da Bluestar, lembrando que todas as ferramentas que eu uso são da Bluestar, tá? Vou abrir a minha massa aqui, ó. Eu tô usando, eu vou abrir ela na espessura de mais ou menos uns 3mm. Vocês podem usar até a régua niveladora da Bluestar, tá? Ó, vou abrir um pedacinho aqui, não vou deixá-la muito fina, tá? Aí eu vou pegar os cortadores de flocos de neve da Bluestar, que tem vários tamanhos. Eu vou usar o menor de todos, tá? Ele tem 3 tamanhos. Vou usar o pequenininho, ele é o cortador de floco ejetável da Bluestar. Vou pegar o meu, a minha buchinha com óleo. Deixa eu pegar ela aqui do lado. Que vocês sabem que facilita muito a vida. Deixa eu encaixar ela aqui. Deixa eu tirar. Ó, ela toda de encaixe, tá? O que facilita muito o trabalho. Deixa eu tirar um pedacinho de massa amarela que ficou aqui. Que eu tava tirando massa amarela. Ficou um pedacinho de massa amarela nele. Deixa eu tirar. Pra não interferir. Ó, então eu vou apertar. Deixa eu encaixar ele aqui, ó. Ele encaixa aqui, tá vendo, ó? Eu vou apertar na minha buchinha com óleo, tá? Eu acho que facilita bastante. Aqui não tem mistério, ó. Eu vou apertar na massa. Tá vendo que o pininho tá pra cima? Eu venho com o cordinho da mão e aperto no pininho lá. Pra já fazer a marcação. Tá vendo? Ele fica assim. Pra tirar as rebarbas da lateral, o que eu costumo fazer? Na própria bancada, ó. Eu faço esse movimento aqui. Isso facilita tirar qualquer rebarba que fique na lateral. Aqui eu só vou apertar e vou ajetar, ó. E vou tirar o meu floquinho de neve. Olha que lindo que ele fica. E ele sai já todo marcadinho. Lembrando que pra ele sair marcadinho, você tem que apertar no contra a tua massa, tá? Ó, vou fazer novamente. O pininho tá pra cima. Eu vou apertar na minha massa. Apertei. Eu vou abaixar o pininho aqui, ó. Mas segurando o cortador pra ele não sair do lugar. Tá? E vou puxar. Ó, fiz isso aqui pra tirar qualquer rebarba que fique na lateral. Movimento de frente pra trás, ó. Direita e esquerda. Vou vir aqui com o pininho, vou apertar e vou tirar. Ó. Opa! O cortador, ele tá pronto. Tá? Eu aqui, no caso, eu geralmente eu costumo tirar todos e já deixar secar. Aqui, no caso, eu vou usar um, dois, três, quatro pra cúpula e um pra cabeça, tá? Então, eu vou terminar de tirar o meu aqui, porque eu não tenho dessa cor. E volto pra mostrar pra vocês. Pronto, meninas e meninos. Terminei de tirar ali, tá? Vou pegar o meu azul quente da Saramani novamente com o meu pincel da Condor. Coloquei aqui, ó, em cima de um lencinho umedecido, tá? Já tá sequinho esse lenço umedecido. E vou passar aqui, ó, na parte do floquinho de neve, tá? Ó, sem nenhum mistério, já pra dar uma corzinha, ficar tudo no brilho, pra ficar tudo igualzinho, igual o Papai Noel, tá? Ó, passo em toda essa parte aqui e vou deixar ele dar uma ressecadinha, tá? Principalmente o que vai colocar no gorrinho, é importante vocês usarem ele já mais sequinho. Aqui eu vou continuar por conta do vídeo, mas eu aconselho vocês a deixar ressecar um pouquinho, tá? Então, pra isso eu vou usar, eu quero que cole mais rápido, eu vou usar a cola instantânea. Vou dar uma gotinha aqui na parte do gorro. Na ponta do gorro, venho aqui, ó. E sem nenhum mistério eu vou pressionar, tá? Você deixando ele secar, ele dá uma ressecada, ele fica até mais prático pra você colocar, ok? Fiz isso aqui, vou colocar aqui na base novamente. E vou fazer a mesma coisa, ó. Passo aqui instantânea na parte de trás. E vou colando, ó, na cúpula. Na posição que eu quero, tá? E a quantidade também que vocês quiserem. Eu aqui tô colocando quatro, mas nada impede em vocês de vocês colocarem um só, colocar dois, enfim. Vocês vão decorar da forma que vocês acharem melhor, tá? Passo aqui, ó. Vou colar outra aqui na parte de cima. E vou colar o outro na lateral. Cola instantânea. Venho aqui na parte de baixo e colo aqui. Ó, olha que lindo que ele fica. Fica bem diferente, fica bem bonitinho, ó. Fica muito, muito prático, muito fofo, né? Fiz isso aqui. Deixa eu pegar agora o meu giz pastel. Deixa eu ver se eu vou usar o da caixinha branca ou se eu vou usar o da caixinha amarela. Vou usar o da caixinha branca, tá? Que tem o tom de azul aqui que eu quero. Vou pegar o meu pincel da Condor. Deixa eu ver um aqui que eu tenho um chanfradinho que eu gosto muito. Ah, vou pegar esse aqui. Vou utilizar o 227 número 6, tá? Ele é chanfradinho, eu gosto muito. Vou pegar um tom de azul aqui mais escuro. Vou passar aqui, ó. E vou passar naquela marcação, ó, que eu fiz ali. Tá vendo? Eu vou pegar um azul mais escuro pra mostrar mais pra vocês no vídeo, ó. Só pra dar mais uma escurecida nessa parte, ó. Eu não sei se no vídeo tá dando pra ver. Mesmo com o brilho, ó, só pra brincar aqui com as cores, tá? Eu tô usando o azul mais forte. Sempre usem um tom mais escuro do que o que tá na massa pra aparecer. Tá, ó? Aí aqui não tem mistério. Eu vou passando. Como eu sempre falo pra vocês, pra vocês fazerem a parte do sombreamento, eu aconselho vocês a deixar secar, tá? Pelo menos se secar, pelo menos de um dia pro outro. Ó, mas já dá pra ver a diferença, tá vendo, ó? Pra ficar mais prático pra vocês, tá? Pra não correr o risco de amassar, enfim. Se vocês não tiverem usando o pincel de ponta mais macia, ele vai marcar. Tá? Esse aqui que eu tô utilizando na parte, na massa mole, ele tá bem macio. Se vocês forem usar um pincel com a cerda mais durinha, aí eu aconselho vocês a deixar secar, tá? Fiz isso aqui, vou fazer a mesma coisa, ó, na parte do bumbunzinho, tá? Vou só passar uma sujeirinha aqui, só pra dar uma corzinha. Mesmo que eu tenha dado um brilho, ó, ele já dá outra cara, tá? Ele dá mais uma leve escurecida. E eu acho que fica muito, muito legal. Ok? Tomar cuidado aqui, que tá tudo molinho. Essas coisas eu amasso tudo, né? Que é uma beleza. Fiz isso aqui, aí não tem mistério. Nós vamos pra parte branca, vou pegar a tinta na cor branca, pra fazer o brilho da peça, tá? Eu vou usar esse aqui, ó. Eu nunca lembro o nome disso aqui, que eu tô amando demais. Esse aqui dá pra você usar tanto a parte do pincel, como essa parte aqui mais fininha, pra fazer o brilho dos olhos. Aqui eu vou apertar, ó. Vou fazer uma bolinha maior em cima, e uma bolinha menor embaixo, pra fazer o brilho dos olhos, tá? Lembrando que se você não tiver isso aqui, vocês podem usar o pinta-bolinhas, ou um palito de dente, enfim. Faço o brilho da bochecha. Aí aqui eu vou fazer os meus três pontinhos, que vocês sabem que eu gosto muito. E a marca registrada nas minhas peças, tá? Aí aqui vocês vão fazer onde vocês acharem que devem fazer, e se achar que devem fazer, tá? Ó, aí aqui eu vou fazer também, na parte do floquinho de neve, exatamente como eu fiz com o outro, tá? Ó, eu coloquei um em cada ponta e um no meio. Vou fazer isso em toda ele, e volto pra mostrar pra vocês. Pronto, meninas e meninos, ó, terminei de fazer aqui, tá? Todos os meus pintinhas brancas. Lembrando que depois que essa massa estiver ressecada, eu vou desenhar um pequeno, uma pequena sobrancelha e uns cílios ali pra ele, tá? Como eu fiz no verdinho. E a nossa peça, ela tá prontinha, ó. Uma ótima opção de lembrancinha pra você colocar na tua mesa aí no Natal, pra vocês oferecerem pra parente, pra amigos. Aqui dentro vocês podem colocar aquela trufa traseira. Traseira, não. Perdão, aí saiu mesmo. Aquela trufa caseira. Tinha que ser eu pra gamico. Aquela trufa caseira aqui dentro, ou aqueles tem... Hoje em dia existe aqueles mini panetones também. Manda aí fazer ele bem pequenininho pra colocar aqui. É uma ótima opção pra vocês, tá? Aí vocês podem brincar com as cores do Natal aí. Lembrando que eu fiz o verde e o azul, mas vocês podem fazer ele vermelho. Fica muito bacana, vai depender da decoração da mesa que vocês forem fazer. Tá? No Natal. Mas ele fica bem, bem bacana, tá? Ou seja, um molde que você consegue fazer desde um chaveiro até uma lembrancinha. Bem prático. Lembrando que corre lá no site da Lindinha da Lilica, porque tá tendo Black Friday. Tá? Até dia 10 de dezembro de 2018. Tanto esse meu molde como os meus outros quatro estão com 30% de desconto, tá? O valor tá bem, bem em conta. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se você puder, dá um like, deixa seus comentários aí. Que com certeza, dentro do possível, eu vou responder a todos com muito amor e muito carinho. Um beijo muito, muito carinhoso pra cada um de vocês. Fiquem todas com Deus. Fiquem todas com Deus.